Oi gente! Ai que saudade que eu tava de gravar vídeo, gente! Vou começar pedindo mil desculpas por não ter tido vídeo semana passada, mas é que eu fiquei muito doente, muito mesmo. Eu tava com a garganta muito infeccionada, não tava conseguindo nem falar direito. Tava muito mal, não tava me alimentando e eu não tinha vídeo pronto já pra poder postar. Então, mil desculpas por não ter postado vídeo semana passada. Mas agora já tô bem, já tô podendo falar, já me recuperei, então vim aqui gravar esse vídeo pra vocês. Que inclusive vocês me pediram muito, 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 muito lá no meu Instagram. Então eu vim aqui gravar pra vocês porque eu sei que é algo que vocês querem ver, que vocês têm curiosidade de ver como eu faço. Então se você não me segue no Instagram, já aproveita pra ir lá me seguir pra poder me dar ideia de vídeo também. Algo que você queira ver aqui, que eu posso trazer, posso gravar sim. E é isso, gente. Vamos lá começar logo esse vídeo aí, preencher essa sobrancelha. E antes de começar a preencher, eu vou falar aqui algumas coisas pra vocês rapidinho. Pra vocês terem uma ideia, assim, pra quem tem zero ideia de como faz e tudo mais. Então eu vou falar aqui rapidinho. Eu já fui uma dessas pessoas que olhava essas sobrancelhas na internet, achava linda e a minha não era nem um pouco parecido. E tentava fazer um desenho que não tinha nada a ver com o formato da minha sobrancelha. Pra poder ficar um pouco parecido, porque eu gostava daquele formato. Só que não é o formato da minha sobrancelha. Então não adianta eu tentar fazer um desenho que não tem nada a ver com o formato da minha sobrancelha, do meu rosto. Por mais que eu goste, por mais que eu queira, não vai ficar igual. Nunca vai ficar igual. Talvez nem parecido fique, porque esse não é o formato da minha sobrancelha. Então assim, não adianta eu querer fazer algo também muito diferente do que é a minha sobrancelha, porque não vai dar. Os produtos que eu uso, eu vou mostrar aqui pra vocês, são pouquíssimas coisas. É tudo bem baratinho, então dá aí pra você comprar e fazer aí na sua casa certinho. Não tem desculpa pra fazer, dá pra fazer sim. Eu vou fazer aqui hoje com sombra, porque eu acho que é o jeito mais simples de fazer. O jeito, sim, mais fácil de você começar a fazer. Se você tem zero noção de como faz, a sombra é o jeito mais fácil. E sobre tom de sombra, é bem complicado, porque você tem que fazer do tom que é a sua sobrancelha e do tom que é a raiz do seu cabelo. Igual eu, por exemplo. O tom da minha sobrancelha é o tom da minha raiz, mas que é diferente do resto do tom do meu cabelo, porque eu pinto de loiro. Então eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu faço a sobrancelha do tom que ela é e do tom da minha raiz, e fica parecendo que tá muito forte pelo resto do meu cabelo ser loiro. Então fica parecendo que tá forte, mas não, é porque é o tom da minha sobrancelha, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas se você tem o cabelo virgem aí, o cabelo todo do tom da sua sobrancelha, é super simples, aí não vai ter esse problema não. A sombra que eu vou usar aqui hoje vai ser esse trio aqui da Ruby Rose, que vem três tons de sombra e essa pastinha aqui pra poder passar antes pra fixar. Eu acho esse trinhozinho de sombras muito bom, os três tons são ótimos, que tem um bem clarinho, um médio e um bem escuro. Eu particularmente não uso esse escuro aqui, tá até usado porque nem sei quem usou ou se eu mesma usei algum dia, mas eu não uso mais esse tom aqui porque eu acho muito escuro, pelo menos pro meu tom de sobrancelha. Então no início, pra ficar um degradê, eu uso esse aqui e do meio pro final da sobrancelha eu uso esse aqui. Eu vou mostrar mais de pertinho, direitinho pra vocês. Mas tom, você tem que ir olhando a sua sobrancelha e ver o tom certinho aí pra você poder deixar o tom certinho do seu cabelo mesmo, de acordo com o tom da sua sobrancelha. E se você pinta o cabelo, tem que tomar esse cuidado pra poder deixar tudo do mesmo tom, ficar no mesmo tom do cabelo e a sobrancelha. Pincel, eu uso três. Eu uso esse aqui pra poder pentear a sobrancelha, deixar bem no lugar, os pelos certinhos. Porque a minha sobrancelha é daquelas que fica com o pelo saindo, posso tá com a sobrancelha feitinha, tipo o defeito hoje tá perfeitinho e que o pelo vai ficar cada um em um canto, ela é toda desarrumada. Então isso é uma coisa que me estressa. Mais uma dica pra quem tem a sobrancelha assim, é todos os dias pentear. Todos os dias você pentear, o pelo vai acostumando a ficar naquele lugar que você coloca e vai melhorando assim. Então uma dica é pentear todos os dias, que eu faço e melhora muito pra mim. E de sombra, pra passar na sobrancelha, eu uso esse pincel aqui, ó, que ele é chanfrado. Ó, tá vendo? Vou mostrar assim bem de pertinho pra vocês conseguirem ver que ele tem esse corte assim e ele é bem fininho, ó. O ideal é que o pincel seja bem fininho pra você poder passar a sombra no lugar certinho onde você quer e ela não ficar indo pra todo canto. Então um pincel assim bem fininho, chanfrado, é o que eu me adaptei melhor e eu acho que é o melhor pra fazer. E o pincel de corretivo pra poder delimitar aqui a sobrancelha é o Língua de Gato que eu uso. Eu uso um bem fininho, ó, bem fininho também, bem firme. Porque pincel pra poder delimitar tem que ser bem firme, senão você acaba passando muito pra dentro da sobrancelha e aí acaba errando. Então um pincel assim bem firminho, bem fininho é o ideal. E outra coisa que eu gosto de passar muito na sobrancelha no final que eu acabo de fazer tudo é esse rímel em color porque deixa o pelo bem no lugarzinho certinho, não sai. Dá a impressão de que tem a sobrancelha mais cheia, então eu gosto bastante de usar qualquer rímel em color de qualquer marca. E aí eu uso um corretivo também, esse aqui é da Natura Aquarela, bem baratinho. Mas serve tanto o corretivo, assim, líquido, né, tanto o cremoso também serve, tanto faz. Eu gosto dos dois pra poder preencher, eu não tenho, assim, uma preferência. E uma coisa que eu não faço é usar um corretivo muito claro pra poder delimitar. Porque quando eu uso um corretivo muito claro, eu sinto que a sobrancelha fica muito, assim, pá, muito artificial. Então eu gosto de um corretivo, assim, um pouco mais claro que o tom da minha pele, mas também não muito claro. Ai, gente, acho que eu falei demais, então vamos lá começar logo a preencher essa sobrancelha. Que sobrancelha pra mim é um dos principais passos da maquiagem. Quando eu faço a sobrancelha eu já me sinto muito melhor. Então vamos lá que eu vou ensinar passo a passo pra vocês. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui a fazer a sobrancelha. Eu vou começar penteando com o pincel que eu já mostrei pra vocês. Pra poder colocar o pelo todinho no lugar, dar uma alinhada, deixar tudo certinho. Pra gente poder começar. Agora com esse pincel chanfrado e esse primeiro tom aqui, eu vou começar a minha sobrancelha. Eu sempre começo aqui na parte de baixo. A parte do início eu gosto dela mais natural. Então eu pego o pincel, deixo ele bem deitadinho aqui, ó, que se encaixa perfeitamente. Deixo ele deitadinho, começo aqui do início e faço uma linha reta, acompanhando aqui aonde meus pelos nascem. Então eu faço uma linha reta pra cá. Pegar mais um pouquinho de sombra e vou fazer a mesma coisa. Vou só dar uma reforçada aqui. Feito isso, com o que tem no pincel, eu não peguei mais, eu vou puxar o pelo, o restinho do pincel eu vou puxar assim, ó. Pegando daqui de baixo, só esfumando assim pra cima. Porque eu gosto desse início mais esfumadinho, não muito marcado. Então eu só pego o que sobrou no pincel mesmo e dou uma esfumadinha assim, ó. Pronto, pra mim já tá ótimo no início, ó. Já dá pra ver uma grande diferença só nesse pouquinho que eu usei. Agora, com esse tom do meio, que é o segundo tom, eu vou fazer o resto da minha sobrancelha. Então eu vou pegar aqui o segundo tom. E eu vou fazer agora a parte de cima. Eu não gosto de pegar aqui do início e já puxar pra lá. Então eu pego aqui, ó, no meio e vou traçando até o ponto mais alto da minha sobrancelha. Aqui no ponto mais alto, eu peguei um pouquinho mais de sombra. Vou dar uma reforçadinha, porque não tinha mais sombra no pincel. Então eu passo aqui. E essa minha sobrancelha, essa parte aqui de cima, ela não é tão feitinha quanto essa aqui. Então você tem que aí conhecer a sua sobrancelha, se acostumar com o jeito que ela é, pra você poder acertar e deixar o mais parecido possível. Mas nunca vai ficar igual não, tá gente? Então não fica nessa nóia de querer deixar 100% igual, porque nunca vai ficar impossível cada sobrancelha de um jeito. Então é só você acostumar aí com o jeito da sua sobrancelha, treinar, que uma hora dá. Aí fiz até o ponto alto, ó. Cheguei até o ponto alto. Pego um pouquinho mais de sombra e desço. Ó, pra fazer o finalzinho aqui. Pega mais sombra e faz o finalzinho. Ó, já ficou bem feitinha. Aqui embaixo eu não passo mais sombra não, porque já é bem feitinha, não tenho nenhuma falha aqui embaixo. Então não vejo necessidade de passar. Só vou arrumar em alguns pontos que eu acho necessário. Vou passando a sombra, refazendo, até ficar direitinho. Mas depois com o corretivo também isso fica muito melhor. E adianta muito o corretivo quando você tá precisando fazer a sobrancelha e não fez. O corretivo é muito bom pra isso e também pra deixar mais destacado e corrigir alguma coisa, alguma sombra que foi pra algum lugar que não era pra ir. Então o corretivo é maravilhoso. Esse passo é muito bom também. Agora eu vou fazer a outra sobrancelha aqui do mesmo jeito. Então eu começo com o tom mais claro. O que sobrou no pincel? Eu dou a esfumadinha pra cima, sem pegar mais sombra. Pego o segundo tom. Venho aqui um pouco antes do meio da sobrancelha. Ó, aqui assim. E vou fazendo a linha retinha até o ponto alto. Pego mais sombra. E vou até o ponto alto. Chegou no ponto alto. Desce até o final da sobrancelha. Pronto, gente. Parte de sombra já foi, ó. Esse é o jeito que... Esse é o formato, né, da minha sobrancelha. E o jeito que eu adapto, assim, um pouquinho pro formato que eu gosto. Fica assim. Aí eu volto com aquele pincel de esfumar. Dou uma esfumadinha pra não ficar tão marcado. Tirar o excesso de produto também. E venho penteando a sobrancelha. Agora com o corretivo e aquele pincel língua de gato. Eu vou pegar um pouquinho do corretivo aqui pra gente poder delimitar. Essa parte, gente, é bem delicada. Tem que treinar bastante. Eu demorei um pouquinho pra poder conseguir fazer esse passo certinho. Sem errar. Sem passar o corretivo pra dentro do pelo. Então, tem que treinar mesmo. Peguei aqui um pouquinho de corretivo. Não precisa de muito. Vou vir aqui, ó. Bem no início. Eu vou quase encostar onde nasce o pílulo. É bem rente mesmo. Mas tem que tomar cuidado pra não passar em cima do pelo. E nem em cima da sombra. Então é bem pertinho, ó. Tem que ter muita calma. Ó. E faz o traço. Reto. Traz até aqui no ponto alto. Chegou no ponto alto. Só descer. Desceu. Ó. Foi. Tem até muito corretivo aqui, ó. Vou até passar mais um pouquinho aqui. E assim tá ótimo. Ó. Eu sempre puxo esse corretivo que sobra aqui, ó. Pra pálpebra. Pra poder fazer a sombra já. Pra poder fixar mais e neutralizar o tom da minha pálpebra. Então já puxo esse corretivo antes de secar. Já puxo pra cá, ó. E aí eu já venho com uma esponjinha também. Pode ser pequena ou pode ser grande. Tanto faz. Eu gosto dessa pequenininha porque eu acho mais fácil, né. Porque aqui é uma área pequena. Então eu só esfumo esse corretivo. Com cuidado. Pra não borrar aqui também. Então eu esfumo com bastante calma. Pra tirar qualquer marcação. Se precisar eu também venho com o dedo. Que eu acho até mais fácil aqui pertinho. Que eu acho mais fácil pra não borrar. Então venho com o dedo. Depois volto com a esponjinha. E esfumo. E tiro toda essa marcação do corretivo. Ó. Olha que diferença grande que já dá. Qualquer pelo que tinha aqui já sumiu. Disfarça totalmente. E toda sombra que poderia ter ficado aqui errado. Já fica muito melhor. Já destaca muito mais. Então eu acho... Eu não dispenso esse passo. Eu acho que realmente faz muita diferença. E eu sempre faço. A parte de cima é a mesma coisa. Não tem segredo nenhum. Ó. Tô aqui com corretivo. Ó. Põe um pouquinho de corretivo. Vou vendo direitinho onde o pincel tá. Pra poder não fazer errado. Ó. Passo aqui com bastante calma e cuidado. Ó. E vou seguindo uma linha reta. Até a parte alta. Ó. Chegou na parte alta. Eu desço. Ó. Viu? Aí dou uma esfumadinha aqui com o pincel já. Como eu fiz embaixo. E depois eu já venho com a esponjinha. esfumando todo esse corretivo e tirando toda a marcação e excesso de produto que tem aqui. Não tem erro, gente. É só treinar mesmo. É só treino que uma hora consegue. Eu já errei muito isso aqui. Já passei o corretivo onde não devia. Nossa. Já fiz muita coisa errada. Mas é a prática mesmo. Ó a diferença de uma sobrancelha delimitada pra uma sobrancelha não delimitada. Parece que essa aqui nem tá feita, né? Aí eu volto com o pincel. Eu sempre tô esfumando porque eu não gosto de nada muito artificial. Então, ao mesmo tempo que eu gosto dela marcada, que apareça que eu tô com a sobrancelha feitinha, eu não gosto dela muito exagerada. Então eu sempre tô penteando pra tirar o excesso de sombra e ficar um degradê bonito e esfumado. Ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Já peguei o corretivo aqui. Vou fazer a linha reta com bastante cuidado. Ó. Mesma coisa em cima. E uma dica, gente, é não ir parando. Tipo assim, faz um risquinho, para, faz outro. Não. Pegou o jeito aqui, ó. O limite certinho, ó. Vem, faz direto até o final. Depois, desce. Que fica mais fácil e a linha fica mais certinha e retinha. E pra finalizar, o que eu falei pra vocês que eu adoro fazer, que é passar esse rímel incolor pra poder deixar pelo lugar. Então eu só pentei aqui, não tem erro. Só pentear pro ladinho certinho. E é isso, gente. Ó, a sobrancelha ficou assim. Pode parecer que tá um pouco marcado, mas é porque eu tô sem maquiagem nenhuma. Então, pode parecer que tá bem marcado assim. Mas quando passa a base, fica tudo certo. Fica super bom. Esse é o jeito que eu faço, que eu gosto do meu rosto. Esse é o jeito da minha sobrancelha. Então, pega aí pra fazer. Acostuma com o jeitinho da sua sobrancelha. Que vai conseguir, vai dar tudo certo. É só praticar. Porque eu também não conseguia fácil, assim, em minutinhos, não. Eu ficava tentando até acertar. Até uma hora que eu fiz, gostei. Deu certo. Então fica assim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero aí ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Vai lá pro Instagram pra continuar me dando dica de vídeo aqui. E é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Desculpa a minha ausência da semana passada. Mas agora vamos com tudo. Vamos gravar muito vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.